E aí, gorzada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e este aqui é o nono episódio da série Papo e Iô. Exatamente. Então, episódio número 9 e vamos em frente. Ué, o que é isso, cara? É vidro? Parece gelo. Eu não sei o que é isso, cara. Vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Hum, coco? É, o cara já está se esbaldando nos cocos. Minha nossa. Olha, parece um negócio alienígena, cara. Deixa eu ver. Tá aí, aí, meu? Hum, vamos ter que consultar a nossa caixinha do Metal Gear. Vamos ver. O outro está se esbaldando nos cocos. Vamos ver. Hum, tem que criar ali três plataformas para alcançar aquela porta. Algo está faltando aqui. Sim, é mais uma daquelas borboletas, daquelas chavezinhas de dar corda, aparentemente, né? Hum. E isso aqui, uso uma escada para pular em cima das caixas, daquelas blocos para, então, botar a borboleta lá em cima. Hum. Tá. Eu posso fazer a fase embaixo da caixa? Não. Deixa eu deixar a caixa aqui. Isso aqui, parece que eu estou, né? Um líquido. E o negócio está rodando ali embaixo. Ó. Eu tenho que botar as três plataformas aqui, então. Então, vamos ver. Hum. Ali estão os tais dos blocos. O que eu faço aqui, cara? Vai, aparentemente, eu tenho que saltar aqui, né? Então, vamos. Hum. Ah, e quando eu salto aqui, o negócio para de se mexer. Hum, mas daí... Ah, aqui tem uma engrenagem. Então, vamos ver o que faz isso. Ah, baixou o negócio para cá. E aqui tem um outro negócio aqui de puxar. Hum. Ó, mas quase deu já, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, eu já vou aqui, mano. Deixa eu ver. É, mas eu tenho que puxar o negócio lá primeiro. Ah, mas dá. Dá. Por acaso, eu parei em uma posiçãozinha que dá para pular aqui direto dessa escada. Mas vamos puxar aquilo ali para ver o que acontece. Ah, é para mim regular a escada. Ah. Ah, tá. Já estava praticamente pronto. O que é isso, cara? Um quadro daqueles sapos malditos. Então, vamos aqui, ó. Vamos tentar, então. Por cima da telha. Por cima da telha de novo. Aqui a gente vai por cima disso. E por cima da telha. E agora tem que esperar esse aqui baixar. Obviamente. Tá, pode subir. Que loucura, mano. O nome dessa parte de jogo é a Montanha Branca. Tá. A casa começou a rodar lá de novo. Olha que doido isso aqui, meu. Ah, é outra. Nossa, eu caí no vazio dimensional. Aqui é o meu ponto de respawn. Tá. Então, vamos lá. Eu vou tentar cair nessa casa aqui agora. Nossa. Ok. Não é muito fácil. O negócio fica rodando e a gente tem que ir junto. Ah, agora vai subir ela de novo. E agora, novamente, deve ter... Ah, tem um negócio ali. Hum. Mas como que eu vou ali? Ih, agora não saquei. E aqui eu tô longe daquela plataforma. Se eu me atirar daqui, eu morro. Ah, caí no vazio dimensional. Ah, será que é daqui mesmo? Tinha que cair no vazio dimensional. Não. Talvez seja mudando essa... Pera aí, meu. Não me atropela, hein. Talvez seja mudando essa aqui de lugar. Vamos ver. Vamos mais rápido. O negócio é muito lento. Oh. Não, não. Não. Agora eu quero ficar louco. Ah, tá brincando comigo. Agora ele vai vir me atacar. Olha lá onde ele tá. Eu não consigo ir ali. Tá. Vamos ver, então. Tem que usar ele de alguma forma. Será que tem que prender ele aqui dentro? Chega aí, ó. Vem aqui. Ele não passa nisso aqui. Hum. Tá. O que que eu vou fazer aqui? Socorro. Socorro. Tá. Eu vou... Eu vou ver se eu descubro o que que tem pra fazer aqui. Tomei outra pancada. Vou ver se eu descubro o que que eu faço aqui. E daí eu... Deixa eu ver. De repente eu tenho que mexer isso aqui de novo. O negócio... Aqui, ó. Eu acho que se eu tivesse ido pelo outro lado, eu não teria... Alertado ele. Quer dizer... Dopado ele. Agora tem aqui outro negócio. Vamos ver o que que esse negócio faz. Ah, esse negócio mexe esse. Tá, mas e daí? Ah, tá. A gente pode usar isso como plataforma. Não dizia nada sobre qual plataforma era. Deixa eu ver... Cadê a subida do negócio? Eu tô girando, girando. Aqui. Opa. Tá, calma. Pera aí. Aí. Tá. Temos aqui uma parte já instalada. Só que agora eu vou morrer, né? Pô, eu fiz toda a volta. O negócio tava ali do outro lado, ó. Ai, caí de novo no vazio dimensional. Então, obviamente que agora eu tenho... Não, 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 não me pega, não me pega. Aí. Agora eu tenho que puxar esse pra posição. Só que é pra... Não, é pra cá. Não, pera aí. Tudo nada. O negócio tá totalmente fora. Ô, meu, olha esse fogaréu aí. Tá, vai ser assim mesmo. Ah, o negócio agora ficou certinho. E agora? Com esse bicho solto aí. Muito doido. Tá, isso aqui eu já mexi, isso aqui eu já mexi. Tá, tem que ter um outro negócio, cara. Eu vou ter que me aventurar aqui pra ver se tem outro... Ah, lá embaixo tem outro. Ah, não, cara. Não. Ah, caí. Droga. Vamos me atirar daqui de cima. Cadê? Lá vem o negócio. Vamos ver. Foi. Ah, não, não. Tá muito longe. Ah, eu acho que tem que me atirar dali, né? Pô. Que burrice. Sai. 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 Não, me atirou lá pra dentro. Nossa, me atirou pra trás. Vou fazer tipo um Metal Gear. Nossa. Me atirou pra fora do mundo. Ah, não. Tá, peraí, 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 peraí. Peraí que eu vou me atirar daqui, ó. Acho que é o certo. Vou esperar o negócio fazer a volta de novo. Aí vem o negócio... Foi. Ah, quase deu. Ah, que dificuldade, meu. Tá, eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir agora, se eu não conseguir agora, daí eu corto e a gente... O cara subir em cima desse murinho. Ah, eu não consigo subir em cima do murinho. Ah, eu não consigo subir em cima do murinho. Não consigo nem passar o murinho. Tinha que dar pra pular em cima daquela casa ali. Mas não dá, ele não sobe mais. Ele só... Nossa. Tá daqui, 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 daqui. Olha onde eu tô, meu. Ok. Beleza. Tá, o que que temos aqui pra mexer? Temos uma engrenagem... E... Tá, vai subir, né? Essa parte aqui também vai subir pra gente poder mexer ela e encaixar lá. Beleza. Tá, e agora ali? Vamos mexer o negócio. Agora tá quase encaixado. Aí. Tá, mas esse maníaco tá pegando fogo. Olha lá, vem um monte de sapo agora. Agora sim. Deixa eu ver o que que aconteceu com ele. Eu vou entrar aqui nesse negócio. O que que é isso? Ah, aqui tem que mandar o Lula. Lula. Abaixou as coisas que não deixavam ele vir. Não, Lula, sai daí, meu Lula. Acabou com o Lula. É, dá-lhe pau nesse cara aí. Não é, papo. Papo, tá bom? É a Lula. Ó, não, cara. Bom. Vamos ver o que que acontece agora. E aí, eu vou entrar. E aí, eu vou entrar. Voltamos para a favela. É... Ok, gurizada. Então, com essa trágica morte do Lula aí no final da fase, dessa parte, nós encerramos esse episódio. Eu espero... Ô, Mel, vai me atropelar aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, gurizada. Não deixem de clicar aí no gostei e adicionar este vídeo aos favoritos para ajudar na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. Ó, agora não tem o Lula para a gente dar o foguetinho aqui. Droga. E aí, eu vou entrar.